Bom, olha o filminho, olha o filminho. Há alguns dias atrás eu estive aqui e mostrei o lírio do campo. Lindo, maravilhoso, na sua beleza. E em apenas três dias, vejam aqui, a flor murchou, a beleza se apagou, e agora cada dia vai estar mais seco e para nada mais presta essa flor, a não ser para deixá-la secar, cair no solo e se misturar às origens da terra. Assim é a palavra do Senhor que nos ensina que devemos guardar a Tua Palavra, meditar na Tua Palavra e viver para a eternidade. Porque aqui, como o lírio do campo, a nossa vida também é muito breve. Olha o filminho, olha o filminho, acabou o filminho.